Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 15 de maio, segunda-feira. E aqui nos colocamos em mais uma semana que Deus nos presenteia com o dom da vida. Sinta-se presenteado, assim eu também me sinto a cada dia presenteado com o dom da vida. E louve e bendiga a Deus por tudo aquilo que Ele faz em seu favor. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 15, versículos de 26 até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, então, Jesus vem prometer para nós o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. E por que Ele vem prometer? Porque Ele está dizendo, olha, não vai ser fácil. Vocês sofrerão perseguições. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Virá a hora em que aquele que vos matar vai estar acreditando que eles estão prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Então, eu já estou dizendo isso para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Ou seja, Jesus não promete para nós uma vida fácil. E eu falo que viver não é fácil. Viver, vencer a cada dia da nossa vida não é fácil. Talvez é fácil aí viver nas costas dos outros ou viver ali sem comprometimento nenhum com a vida, com o mundo, com o bem, com Deus. Mas viver esse comprometimento exige de nós muito sacrifício, muito esforço. Mas é tão bonito porque Jesus está dizendo, mas vocês não estão sozinhos. Porque eu enviarei o Defensor, o Espírito da Verdade que procede do Pai. Ou seja, Ele nos concede o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós somos fortificados a fazer o bem. É através do Espírito Santo que nós conseguimos ali vivenciar mesmo as coisas de Deus. É muito bonito isso. E o quanto que isso se faz necessário. Poder enxergar que nós não estamos sozinhos. Então, olha, presta bem atenção. Vocês não terão uma redoma de vidro. Mas só que vocês terão a proteção divina. Porque o Espírito Santo é a proteção divina. Eu gosto muito de situações ali no hospital. Quando a pessoa fala assim, Nossa, eu nunca achei que eu teria força para passar o que eu passei. Mas de repente veio uma força. E ali eu falo, ah, é a força divina. É o Espírito Santo. É aquele momento que a gente parece que não vai conseguir. Vem uma força e a gente consegue. Então, é muito importante nós entendermos isso. E aí essa força divina que também é derramada sobre esses apóstolos que não param de percorrer território por território, cidade por cidade, comunidade por comunidade, para falar de Deus. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo apedrejados, mesmo sendo vaiados. E é bonito porque hoje os apóstolos passam por vários lugares, mas ali eles veem algumas mulheres que estavam reunidas e elas... Parecia até estar em oração. E eles começaram a falar com essas mulheres. Uma delas chamava-se Lídia, comerciante de púrpura. E Lídia acreditava em Deus e escutava com oração. E o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou os apóstolos para ficarem na sua casa. Então, sim, e é isso que é bonito, porque quando a gente olha assim, poxa, mas tantas perseguições, como que eles conseguiram continuar? Porque eles viam que a palavra de Deus tocava os corações. Nossa, é tanta dor, como que eles conseguiam? Eles colocavam o olhar no bem, no bom e não no ruim. O que nos faz continuar a nossa luta diária é a capacidade de colocar o nosso olhar no bem e no bom, e não no ruim e no mal. Entende? Então, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Vai ter as coisas ruins? Vai sim. Mas a gente tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos defende, nos protege e nos concede forças para enfrentar cada situação. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.